Ele se andou e partiu no primeiro avião Como um barco no rio sem telas os outros se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da aça Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Ele se andou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade, presente na solidão Eu senti um amor de saudade, partindo o meu coração Como um barco no rio sem telas os outros se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da aça Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo, mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo